Provavelmente se você caiu nesse vídeo é porque você está prestes a pegar um filhotinho ou até menos já pegou um novo pup para a sua casa, para a sua família. Fala família, Luiz Zuclo na área e hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre a educação dos filhotes, nossas crianças, nossos bebês, esses que são os mais importantes a serem treinados entre todas as idades dos cães. Porque pessoal, é exatamente nessa fase inicial que tudo fica muito mais fácil para ser aprendido. Não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, pode ter certeza. Mas para que a gente possa começar direitinho esse vídeo, eu vou pedir para você certificar se você já está inscrito aqui nesse canal, para você acionar os seus notificações, deixar o seu like e claro, o seu comentário e me acompanhar por todas as redes sociais. Tudo isso para você ficar mais conectado comigo e conhecer cada vez mais sobre o mundo animal. Vamos falar um pouquinho sobre a educação de filhotes? É essencial que você tenha em mente que a cabeça de um pup, de um filhotão, é igualzinho uma casa cheia de portas e janelas. E que cada dia que vai passando, essas portas e janelas vão se fechando cada vez mais. É sempre importante lembrar que essas portas e janelas nunca vão se fechar. Elas simplesmente vão ficando cada vez mais escuras, mais fechadinhas, não 100%. Até porque depois de treinar cachorros com 16 anos de idade, 18, às vezes 20, dependendo da idade que o cachorro chegar, todo momento que ele estiver vivo, ele ainda está aprendendo. Certo, pessoal? Lógico que é mais difícil treinar um cachorro idoso do que um filhote. E por que, pessoal? Essas portas e janelas fazem com que os cachorros consigam absorver tudo que ele está ao seu redor. Para ele saber o que são coisas boas, para saber o que são coisas ruins, para você poder treinar basicamente o que você quiser, levar ele para a linha que você quiser. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque recentemente eu adquiri meu novo filhão, o Albert Einstein, um Jack Russell de dois meses. E agora, dependendo da data que vocês estão vendo esse vídeo, ou ele vai ter dois meses e um dia, ou dois meses e dois dias. Ele é do dia 7 do 3 de 2021. Só para vocês ficarem situados e poder ver todo o crescimento dele aqui no canal, né? E ele está aqui no meu pé agora. E ele é esse carinha lindo, maravilhoso aqui, olha o beijinho. Olha lá, pessoal. Esse cara é demais. Ele é demais. E ele já é... Desculpa. Ele já é um pequeno gênio mesmo, não tenho o que falar. Ele é sensacional. Outra coisa muito importante para falar sobre o treinamento de filhotes, é que assim, muitas pessoas falam. Ah, não. Não vale a pena treinar um filhote recém-nascido. Só vale a pena treinar a partir do quarto mês de vida. Ou, pior, seis meses de vida. Ou, pior ainda, depois de um ano. E, pessoal, tudo isso daí é uma grande mentira. Não tem necessidade nenhuma de você esperar tanto tempo. Até porque os nossos filhotinhos já estão aprendendo desde antes do seu nascimento. E assim que eles nascem, a vida começa a ensinar muito. Não tem profissão... Opa! Não tem professor melhor do que a mãe natureza. Certo? Então, um segundo bom professor seríamos nós. E a gente tem que estar ligado e educando desde o primeiro dia de vida, se isso for possível. Ou melhor ainda, respondendo a dúvida desse vídeo, assim que você puder pegar esse filhote. Qual que é a idade ideal para você começar a treinar? Assim que você adquirir o filhotão. Certo? Não tem segredo. E eu espero que vocês consigam colocar em prática todas essas dicas que eu passei para vocês. Uma coisa que é muito importante lembrar, pessoal, se você quiser ter uma linha de adestramento direitinho, Siga a metodologia Azuclo, essa aqui, que está ajudando a educar pessoas e animais desde 2012 com muita excelência. De forma, assim, top. E quero que vocês consigam assistir todos os outros vídeos aqui do canal também, para vocês poderem sentir um pouco mais da metodologia e aprender como educar limites, como ter atenção, respeito, os comandos básicos, essenciais, que são quatro, e você vai poder acompanhar todos eles aqui no canal. E muitas outras coisas legais também. Com certeza. Certo? Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, me acompanhar em todas as redes sociais para não ficar de fora de nada. Não perde tempo, faz isso agora. Fechou? Até o próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí. Tchau, tchau. E aí